Com a revelação da Mother Flame, a chama criada por Vegapunk e usada como fonte de energia para uma arma de destruição em massa, surgiu a possibilidade dessa mesma fonte de energia ser usada no próprio Luffy. Na verdade, já temos várias pistas deixadas pelo Oda ao longo do caminho de que o Luffy ainda possa assumir uma nova forma, uma variável do Gear 5, e nesse vídeo a gente vai compilar todas elas pra vocês. Mas a principal pergunta que a gente precisa se fazer é, seria realmente possível uma fonte de energia como essa, usada pra abastecer uma arma de destruição em massa, também ser capaz de alimentar seres vivos e orgânicos como o Luffy? Bom, a resposta pra isso eu já vou adiantar pra vocês, basta a gente lembrar de uma outra raça do mundo de One Piece, aquela que também é capaz de usar uma chama como a sua fonte de energia. Quer saber mais sobre essa ideia? Então fica até o final que tem muita coisa bacana pra gente comentar no vídeo de hoje, já deixa o seu like pra ajudar a impulsionar o vídeo, vem fazer parte do meu bando se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho pra sempre saber quando sair vídeo novo de One Piece. E lembra, olha só, o mais importante de tudo, lembra de ajudar a gente a subir no ranking do Ibeste, galera. A gente tá precisando muito da sua ajuda e quem já votou pode votar de novo. Inclusive, galera, pra incentivar vocês a votarem, eu vou aproveitar pra fazer uma promessa nesse vídeo. Se eu chegar até a final do prêmio Ibeste, eu prometo que eu vou vestido de Almirante Akainu no dia da celebração. Agora eu quero ver vocês votarem com força, hein? O link vai estar no comentário fixado pra você ir lá votar rapidinho e voltar aqui pro vídeo. E não deixa pra depois, pra não acabar esquecendo, beleza? Bom, eu queria começar esse vídeo lembrando de uma pedrada deixada pelo Oda lá no arco de Wano. Quando o Luffy entra na sua forma do Gear 4, vemos o velho Hyogoro dizer que aquela forma parecia o Deus do Fogo. Detalhe que naquela forma o Luffy não usa nenhum poder de fogo, então de onde o velho Hyogoro teria tirado essa comparação? Nunca tivemos uma explicação clara sobre isso, mas podemos deduzir algumas coisas. Durante o Festival do Fogo, aquele realizado em Wano pra celebrar a morte dos entes queridos, podemos ver um balão gigante com a forma do Kozuki Oden realizando a exata mesma pose do Luffy na sua forma do Gear 4. Então podemos assumir que essa imagem do Oden também é uma reprodução do verdadeiro Deus do Fogo venerado no país de Wano. Mas, afinal, quem seria esse Deus do Fogo? Bom, a gente pode assumir com um certo grau de certeza que a resposta mais certa pra isso seja Joy Boy, confirmado como tendo um corpo elástico e provavelmente lutando da mesma forma que o Luffy. Podemos ver como o Luffy com o seu corpo elástico é capaz de produzir explosões de fogo como o seu Red Hulk, e se Joy Boy era capaz de fazer o mesmo, esse seria o motivo pra que a sua pose seja referenciada, né, fosse referenciada durante o Festival do Fogo do País de Wano. Afinal, vale lembrar como o País de Wano era um aliado do Reino Antigo, então faz sentido que a figura de Nika, a figura de Joy Boy, de quem eles eram aliados, seja venerada pelo País de Wano até os dias de hoje. Mas por mais que o fato do Luffy possuir poderes de fogo possa ser o motivo pra ele ser comparado ao Deus do Fogo, talvez ainda haja mais uma variável a ser considerada nessa equação, que é a Mother Flame. Descobrimos então que a Mother Flame é uma chama que não se apaga mesmo estando submersa, e é atualmente a fonte de energia que alimenta a arma do governo mundial, que ao que tudo indica parece ser a arma ancestral Uranus. Essa mesma chama também pode ser vista no mural da Lua que o Enel aparece, observando na sua história de capa, história essa registrada pelos seus antepassados alados quando ainda moravam na Lua, cerca de mil anos atrás. Então isso indica que Vegapunk conseguiu reproduzir uma fonte de energia idêntica a que as raças aladas foram capazes de desenvolver cerca de mil anos atrás, o que é um absurdo por si só, né? E um absurdo ainda maior quando lembramos que o Reino Antigo foi capaz de desenvolver uma fonte de energia ainda mais poderosa do que essa, que eu acredito, como eu venho falando aqui no canal, ser um Sol criado de forma artificial. Mas a ideia de uma chama como essa não é novidade e pode ser vista na história do próprio Japão da vida real. No ano de 806, um monge budista chamado Kobodai-shi estava meditando na montanha mais alta da ilha Itsukushima e acendeu uma chama sagrada, que continua queimando até os dias de hoje por mais de 1.200 anos. Essa chama ficou conhecida como Kizu no Hi, ou Chama Eterna, sendo muito parecido com a ideia de uma chama como a que vimos desenhada na Lua, também há cerca de mil anos, e a que vimos o Vegapunk ser capaz de reproduzir. Inclusive, um inscrito aqui do canal também mencionou no último vídeo a história de Dark Souls, que eu não sou muito familiarizado em jogo, mas que parece ter uma história envolvendo uma chama primordial, que foi o início daquele mundo, né? Ou algo parecido com isso. Quem conhece mais sobre as histórias do jogo pode deixar um comentário aí embaixo acrescentando um pouco mais sobre isso. E além das referências externas que a gente pode citar, também temos algumas referências de dentro da própria obra. Na usina responsável por gerar a Motherflame, podemos ver a palavra Amu. E o que podemos extrair disso? Primeiro que Mu é a forma como Imo se refere a si mesmo, então é como se o nome de Imo estivesse gravado como um sinônimo de posse sobre aquela criação do Vegapunk. Mas vai ainda mais além. Essas pequenas letras em japonês também podem ser lidas como Atomo, com o hífen sendo a palavra Tô, o que parece fazer referência a como essa usina trabalha com energia atômica, que é outro termo basicamente para energia nuclear. Energia essa que a princípio foi criada para um propósito de energia limpa, mas que passou a ser usada para alimentar o uso de uma arma de destruição em massa parecida com uma bomba atômica, assim como a história da vida real envolvendo a criação de Albert Einstein. E as referências não param por aí. Ainda na usina que gera a Mother Flame, podemos ver uma outra sequência de letras e números mais acima, escrito S-108. Como sabemos, o Oda adora criar trocadilhos com palavras e números, e esse é mais um exemplo disso, com essa sequência podendo ser lida como Esteban. Esteban, pra quem não conhece, é o protagonista de um dos animes que o Oda se inspirou para a criação de One Piece, chamado Esteban, a Criança do Sol, ou como foi adaptado para o Ocidente, as misteriosas Cidades de Ouro. Anime esse que eu já mencionei algumas vezes aqui no canal e que se passou nos anos 80, que é um puta spoiler de muito do que sabemos e do que ainda não sabemos sobre o século perdido de One Piece, pra quem tiver curiosidade de pesquisar depois. Mas pra gente não perder muito foco, vamos seguir. Tendo entendido então a importância gigantesca dessa chama e que ela já existiu no passado, tendo sido criada pelo povo lunar, como ela teria sido usada na prática. Afinal, vimos que a cidade subterrânea da Lua era abastecida com energia elétrica, outro exemplo, inclusive, do avanço científico absurdo daquele povo que vimos através da história de capa do Enel. E bom, a resposta mais plausível de se imaginar é que essa chama possa ter sido usada para alimentar seres vivos. E é aqui que entra a raça dos lunarianos. Vimos que os lunarianos possuem chamas nas suas costas que são literalmente usadas como uma espécie de combustível em batalha. A princípio, a gente foi levado a pensar que essa chama era algo particular dessa raça, afinal, a gente nunca tinha ouvido falar da existência de uma quarta raça lunar, mas agora isso pode muito bem ser uma característica criada artificialmente. A partir da chama original criada pelo povo lunar, essa fonte de energia teria sido manipulada geneticamente na raça dos lunarianos para torná-los mais fortes. E agora, esse mesmo material genético foi usado para a criação dos serafins. No caso, partindo direto do DNA do último lunariano que se conhece ainda vivo. E até aproveitando, galera, aqui vai um pequeno adendo. É muito estranha a existência dessa quarta raça dos lunarianos, dessa quarta raça lunar, porque o mural desenhado na Lua sempre evidenciou apenas três raças lunares vivendo juntas, que são as que a gente conhece desde o arco de Skypiea. Num desses murais na Lua até tem um pequeno rosto cortado do lado esquerdo da imagem que poderia representar essa quarta raça lunar que algumas pessoas gostam de acreditar, né? Mas ainda assim, eu fico com a certa dúvida. E agora, com a possibilidade dos lunarianos terem sido modificados geneticamente, eu não me surpreenderia que a própria raça dos lunarianos em si tenha sido inteiramente criada de forma artificial pelas três raças lunares originais, ou que os lunarianos sejam resultado de modificações genéticas realizadas nas próprias raças lunares originais, que são aquelas três que a gente já conhecia antes e que acabou girando uma quarta vertente das raças que conhecemos hoje. Isso explicaria por que não vemos a raça dos lunarianos estampada nos murais da Lua, por que ela só teria sido criada ou sofrido uma mutação genética depois que as três raças originais desceram para o planeta azul. Mas também pode muito bem ser uma outra coisa completamente diferente, tá, galera? Pode ser que os lunarianos já existissem e habitavam a Lua, mas não trabalhavam junto das outras três raças e por isso eles não aparecem registrados nos murais. Enfim, a gente precisa esperar pra ver, no fim das contas, o que o Oden vai decidir responder pra gente. Mas o fato é que toda essa importância e influência da Lua e principalmente do povo lunar na história do mundo de One Piece, principalmente no seu desenvolvimento tecnológico, é algo que justifica o fato do Luffy, na sua forma do Gear 5, aparecer associado à Lua e ter uma coloração branca, porque é a cor tipicamente ligada à Lua. E o fato é que Joy Boy está no mínimo indiretamente ligado à Lua por causa das raças lunares, afinal ele até se veste exatamente como um chandoriano, e talvez por isso o Oden tenha dado tanta ênfase inicialmente na Lua, compondo o cenário da introdução de Nika na história. Mas ao mesmo tempo, isso também pode significar que essa forma do Gear 5 seja apenas o reflexo de parte do seu poder, afinal a luz da Lua é apenas o reflexo da luz do Sol, o que pode resultar no Gear 5 ainda possuir uma nova forma que represente de fato o potencial máximo do Deus do Sol Nika, e essa possibilidade pode vir através justamente da Mother Flame. Assim como essa chama teria sido capaz de modificar os genes de uma raça alada inteira, essa nova chama talvez possa ser capaz de fortalecer, fornecer um novo power-up para o Luffy. Imagina o Luffy lançando um Red Hawk com um poder de fogo explosivo como esse. Nós vimos o Luffy ser comparado ao Deus do Fogo do País de Wano, vimos o Luffy na sua forma do Gear 5 assumir uma coloração avermelhada durante o arco de Egghead, e já tivemos uma capa colorida do Luffy com o seu corpo em chamas, muito parecido com essa versão avermelhada do Gear 5. E não só isso, mas também vimos o Luffy durante a sua luta contra o Almirante Kizaru ser capaz de engolir um feixe de luz e refletir através dos seus olhos. Claro que foi só uma piada, mas pode muito bem ter sido mais uma pequena dica do Oda de que o Luffy realmente seja capaz de devorar a Mother Flame. E lembrando galera, que o reator que gera a Mother Flame é uma tecnologia inferior ao reator usado pelo Reino Antigo, que eu acredito, como eu falei, ser capaz de reproduzir um sol. E eu não duvidaria se no futuro o Luffy de fato usasse a energia do Reino Antigo no seu próprio corpo, no maior estilo Reator Arc do Homem de Ferro. Mas por enquanto, vamos esperar pra ver o que ele vai fazer com a Mother Flame. Talvez ele só engula ela de forma temporária, dê uns socos nos Gorosei e depois cuspa de volta, mas quem sabe isso não seja só uma palinha do que o Oda pensa em fazer com o Luffy e a energia do século perdido. E aí, o que vocês acham de tudo isso? Será que vai rolar realmente essa nova forma? Como sempre, eu quero ler as teorias de vocês aí nos comentários, e caso você tenha deixado pro final e tenha esquecido, lembra de conferir o comentário fixado e deixar o seu voto diário lá no IBESH, hein? E se você não chegou a ver o review do último capítulo, o vídeo vai aparecer na tela agora pra você ir lá assistir, beleza? Só desse lado, só clicar desse lado aqui. Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus